O parecer da STN, portanto, considerou atendidas as seguintes exigências. Cumprimento dos requisitos contíguos no artigo 32 da Lei Complementar 101, inclusão do programa no Plano Plurianual do Estado para o período 2008-2011, obtenção de autorização do Poder Legislativo local, oferecimento de contra-garantias à União, observância dos limites de endividamento e comprovação de capacidade de pagamento pelo Estado, existência de margem para concessão pela União de garantia pleiteada e de margem suficiente para que o Estado reembolse a União, inexistência de compromissos honrados pela União em nome do Estado nos últimos anos, observância dos limites para despesas com parcerias público-privadas, não atribuição ao Tesouro Nacional de Riscos superiores àqueles normalmente assumidos em operações dessa natureza, pleno exercício da competência tributária do Estado, observância dos gastos mínimos com saúde e educação e dos limites máximos para as despesas com pessoal. Na avaliação da STN, permanece pendentes de averiguação o cumprimento pelo Estado da Bahia das condições prévias ao primeiro desembolso, a adimplência da Administração Direta Estadual para a União, suas entidades controladas, formalização do contrato de garantia. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional frisou que as cláusulas contidas na minuta de contrato são as usualmente utilizadas nas operações celebradas com o BID. Não consta disposição de natureza política tentatória à soberania nacional e à ordem pública, contrária à Constituição e às leis do País, bem como que implique compensação automática de débitos e créditos. Quanto à compatibilidade entre os procedimentos solicitatórios utilizados pelo BID e os dispositivos da legislação, objeto do acordo, a Procuradoria entende que a assinatura do contrato subordina-se à suspensão ou cessação dos efeitos da referida decisão. Os procuradores da Fazenda ressalvaram que, consulta ao Cadastro Único de Convênios, apontou a existência de pendências, mas haverá, conforme reza o projeto de resolução, todas as garantias colocadas pelo Estado da Bahia e que, portanto, pelo projeto de resolução, fica autorizado ao Estado da Bahia contratar a operação de crédito externo de 10 milhões de dólares com o BID, atendendo-se, portanto, todas as recomendações da Secretaria do Tesouro Nacional, bem como da Procuradoria-Geral da Fazenda. E aqui está o texto da resolução com estas condicionantes, senhor presidente.